Hoje eu tô aqui pra falar do switcher de edição HD da DeviceWell. Ele é um switcher de vídeo que te permite ligar até 4 câmeras simultaneamente e controlar os efeitos das transições diretamente no switcher. Diferente de outros no mercado, esse switcher conta com a opção de multi-view, o que facilita muito na hora da transmissão. A navegação pelo menu do switcher é bem simples e objetiva. Lá você consegue configurar a prioridade do áudio e também a resolução da imagem que vai ser enviada pro seu computador. Lembrando que se as câmeras estiverem em diferentes resoluções, na saída final o switcher vai fazer a conversão pra resolução que você escolher. Por exemplo, se eu tiver duas câmeras em 1080p e duas câmeras em 720p, o switcher vai fazer a conversão pra resolução de saída que eu escolher. No caso aqui a gente escolheu 1080p30. Nas configurações de áudio você tem a função follow e a função mix. A função follow é a função que te permite ajustar os canais de áudio individualmente e no mix você já tem o ajuste de todos os canais, mixer, mic 1 e 2. Pra agilizar o uso, as teclas de F1 a F8 te dão opções como configurações de saída de vídeo, controle de entrada HDMI e DisplayPort e controle do nível de saída do volume para o streaming. Durante a data de gravação desse vídeo, apenas as teclas F1, F2 e F3 estão disponíveis pra uso, mas as demais vão ser adicionadas com atualizações de firmware. Você tem as opções de fade to black e pip e outras transições também, podendo ir ao ar com corte seco ou transições em fade. E esse switcher também tem suporte ao TALY. Assim que você tiver com todas as câmeras conectadas ao switcher e o switcher conectado ao computador pelo cabo USB, é só escolher o seu software de transmissão favorito pra começar a trabalhar. No nosso caso a gente escolheu o OBS. Já no OBS faça uma cena e depois escolha a captura de entrada de áudio. A seguir captura de saída de áudio e pra finalizar dispositivo de captura de vídeo. Escolha o switcher device well e pronto. O seu switcher está configurado ao OBS e pronto pro uso. E aí, curtiu esse switcher de vídeo? Então corre no site e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.